Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite Eu estou aqui para mostrar para vocês Um tutorial de como limpar seu tanque em casa Gastando pouco dinheiro E é isso A única coisa que vocês vão precisar É de vinagre, de álcool Mais barato que tiver Quanto mais barato for, melhor não vai ser E um pouquinho de óleo De motor e gasolina Então o que a gente vai fazer primeiro Depois que vocês tiverem tirado o tanque ali Vocês vão fechar a torneia Pegar dois Vinagre E colocar dentro Mas vocês tem que ir para fechar a torneia aqui Para fechar a torneia Você vai colocar o vinagre aqui Coloca dois vinagre Você embalança Deixe umas duas e três horas no meio Salve galera Depois de duas horas Vamos tirar aqui para ver como é que está Está seca aí Vou derramar aqui Vocês estão a noção da cor que está Amarelo E é bem branquinho Vou só derramar ele aqui E depois eu volto Agora o segundo passo é Vou pegar os outros dois Colocar dentro de novo Colocar dentro de novo Colocar dentro de novo E aqui Colocar dentro de novo O último Colocar dentro de novo Com facilidade você vai esquecer também tem que usar sabão sabão de faixa que vocês vão misturar também tem que botar bastante depois que tem que colocar vou colocar a pepa de novo aí deixa por umas três quatro horas aí de tempo em tempo você vem dá uma balançadinha aqui ó vez quando você vai vindo deixa quatro horas quanto mais tempo você deixar melhor vocês tem uma noção de que o vinagre é transparente já que o que ficou só no primeiro da primeira mão agora vou deixar uma fator aí depois nós volto depois de muitas horas aí se agitando vai derramar o jeito que tá pronto galera depois de você tirar todo o vinagre do sabão eu pode tirar o pincel direto aqui ó daí amarra o fundo do gel aqui ó Agora o que a gente vai fazer? Vai pegar gasolina e um pouquinho de óleo, pra que? Pra você tirar o resto do vinagre e do sabão. Aí tem muita gente dizendo que pode dizer que coloca água, mas se você coloca água, seu serviço vai ser em vão, porque se você não sabe, a água ela enferruja e tudo. E outra coisa também, que eu vou falar logo, é que tem gente que vai dizer que coloca solução de bateria, mas uma coisa, acho que na Yamaha dá pra fazer solução de bateria, né? Porque a gasolina dela sai muito fácil por aqui por baixo, a água dela. E já na moto, nas montas, tem que ficar balançando assim, ó. Aí a solução vai pegar aqui e vai sair batido, né? Então o que vocês vão fazer? Vou pegar aqui, botar nele de gasolina aqui, ó. E uns 60 ml de óleo. 60 ml de óleo, vocês colocam dentro. Agora isso aí só faz balançar, ó. Balança bastante mesmo, pra você cansar. Eu parquei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirar o paraceto daqui pra.. Tá melhor tirar. Rarulinho, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vai balançando até sair, depois coloca só a gasolina, coloca só a gasolina mais duas vezes, deixa secar bem secado e é só colocar de novo, depois eu volto aí de novo, derramei todinha a gasolina com óleo, agora vocês vão colocar só a gasolina pura pronto, agora vocês vão só balançar bastante mesmo e tirar, derramar né, derramar e pronto, colocar no lugar e é isso esse foi o vídeo, se você gostou deixa seu like, compartilha e curte aí o meu trabalho